O golpe, conhecido como mata-leão ou gravata, tem gerado muita polêmica. Primeiro foi a morte de um jovem no Rio de Janeiro. Agora estão circulando as imagens da imobilização de um empresário em um banco na Bahia. Apesar de não oferecer resistência, ele recebeu uma gravata aplicada por um PM. A aplicação desse tipo de golpe tem que ser muito cuidadosa, viu? Porque o risco é grande. Para entender o que pode acontecer com quem sofre um mata-leão, a repórter Priscila Andrade foi até um curso de preparação de seguranças e explica agora para a gente. Pedro Henrique de Oliveira Gonzaga morreu na última quinta-feira em decorrência de um golpe, conhecido como gravata ou mata-leão, aplicado pelo segurança Davi Ricardo Moreira em uma rede de supermercado no Rio de Janeiro. Você está mentindo! Você está mentindo! Você está mentindo! Para saber se a atitude do segurança atendeu as recomendações dadas aos profissionais nesse tipo de situação, conversamos com o dono de um curso de formação de vigilantes em Aracatuba e ele foi taxativo. O mata-leão lá, essa gravata, ele desacorda a pessoa. A hora que ele desacordou, ele tinha que soltar. Pelo que eu vi, ele continuou. Ele devia estar um pouquinho abalado, emocionalmente, devido à ocorrência. O procedimento padrão para seguranças e vigilantes, que não tem poder de polícia, é de abordar a pessoa e levá-la para um lugar reservado. Tudo isso e mais os alunos do curso aprendem. O curso completo dura um mês. Por ano, mais de 500 vigilantes são formados só nesta escola e cerca de 1.200 passam por reciclagem. O caso no Rio de Janeiro voltou os olhares para a capacitação desses profissionais. Mesmo se for comprovado que o jovem pegou a arma e apresentava risco real para o segurança, o assassinato poderia ter sido evitado, segundo este professor de defesa pessoal que treina agentes de segurança. O mata-leão, ele é feito de maneira em V, correto, aqui, onde pega a parte das artérias. Para quê? Para imobilizar o oponente, para tirar a circulação de oxigenação no cérebro. Isso não pode passar de 10 segundos. Passou de 10 segundos, vem, posteriormente, várias complicações fisiológicas àquela pessoa. E o que é passado para o vigilante nessa situação? É ter a consciência de que passar de 10 segundos ali, ninguém aguenta. As técnicas de defesa pessoal e de artes marciais levam em conta a análise das circunstâncias e a dosagem de força, mesmo no caso do mata-leão. O jeito que ele está aqui em cima, aplicou o mata-leão, ele consegue imobilizar. Ele consegue imobilizar com o próprio peso, porque, de fato, no local lá já tinha vários vigilantes que poderiam ajudar numa possível fuga. Aqui, do jeito que ele está aqui, abraçou, segurou, ele já está imobilizado, mas não. Se eu fizer isso aqui e apertar, vai vir o epiglote dele, a coluna cervical dele, posteriormente, a coluna cervical dele, eu posso deslocar ele e ficar paraplégico. Durante o treinamento, fica evidente o desconforto do voluntário quando o golpe é aplicado. O instrutor explica que, quando a pessoa apaga, a musculatura se solta. Naquela situação ali, era só os companheiros chegarem e avisarem ele, falar parou, parou, é o que acontece no MMA hoje. No MMA, você não vê um mata-leão, o cara fica lá até apagar. Chega os árbitros, tira, desloca o pessoal, luta acabou, vencedor. Por quê? Complicações graves, complicações sérias. No caso do Rio de Janeiro, após a imobilização, a vítima foi encaminhada ao hospital, mas sofreu três paradas cardiorrespiratórias e não resistiu. O vigilante alegou legítima defesa e foi solto após pagar fiança de 10 mil reais. Só que veio à tona que o vigilante já havia sido condenado a três meses de prisão em regime aberto, por lesão corporal contra uma ex-companheira. E pela lei, ele não poderia estar trabalhando como segurança. Se ele estiver respondendo, ele não pode. Se ele foi condenado, ele não pode. Se ele foi condenado, mesmo por uma infração, um crime pequeno, ele foi cumprir lá, pagou sexta base. Depois que ele pagou essa sexta base, ele tem que ficar cinco anos sem poder fazer a reciclagem. Então, depois que a pena foi dada para o vigilante, ele fica cinco anos sem poder fazer a reciclagem, sem poder trabalhar como vigilante. O inquérito foi aberto para apurar a morte do rapaz no Rio de Janeiro e o segurança pode responder por homicídio sem intenção. A pena varia de seis a vinte anos de prisão. Já o empresário que sofreu um mataleão na Bahia não ficou ferido, mas acredita que foi tratado com truculência por ser um homem negro. Ele então registrou queixa de racismo contra o banco e também o policial. O caso vai ser investigado.